Música 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 Pessoal, eu estou aqui na frente da Magna É uma loja onde você faz o seu sorvete É uma delícia, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona Música 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 Para você, por favor. Ok, eu vou pegar esse. Por favor, chocolate? Esse? É um filme, por Brasil. Agora não, não. Diga no Brasil, por favor. E esse chocolate, por favor. Por favor. Sim. Aqui você escolhe três tofins que você mistura para o... Coloca no sorvete. Agora você pode escolher o seu chocolate. Qual tipo de chocolate você gosta? Dark, verde ou chocolate? Mil, por favor. Aqui você escolhe qual que é o sabor do chocolate que você quer o seu sorvete. Eu escolhi ao leite, pode ser chocolate branco ou chocolate amargo também. Ela mistura e pronto. Você já tem o seu sorvete. mais benefício. Vamos. Gostei de pintura. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti